Aí pessoal, a minha lanterna te vai revelar as letras pra vocês Aqui ó Aqui ó, que nós dois fizemos a minha mãe Esse é o F Esse é o R Esse é o E e o A Faz A Aqui ó Esse é o F Esse é o F Esse é o F F C Legal Se você quer, deixe uma curtida e vai! Tchau!